Minha pobre vida Morte o meu cansar Ilumine meus pás Pelo amor de Deus Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu aqui tô festando e você na pior Ai que dó, ai que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Descobre que ele Que dó e o que eu quero ver você sofrer Aí você vai ver que dó Me comparação Te deixou na mão depois de ter transado Ai nem realiza suas fantasias E bem o meu dia me tirou da cama Selou o meu cordilho, saiu o campo afora E eu fiquei danado em sair de cedo Adeus Mariana que eu já vou me embora Ela ficou danada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí correndo Adeus Mariana que eu já vou me embora Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá louquinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Pressão, pressão Pressão, 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 pressão Eu sou um crião de instância Nascido lá no galpão Me aprende desde criança Honra na tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho quer